O que que aconteceu que teve que parar o programa? Aconteceu tudo isso, cara. E que falou, não, Mion, não dá. É que dá pra as pessoas entenderem, eu vou passar rapidamente, assim, ó. Cara, por exemplo, por exemplo, a gente, eu fiz um programa inteiro sentado na privada. Inteiro, velho, inteiro, as duas horas de programa. Aí eu lembro que até hoje era o Reginaldo Rossi, cara. Aí era o convidado. Só melhor. E o Reginaldo no palco, Mion, cadê você, Mion? E eu gravei no banheirinho que tinha do lado ali, né? Não era um cenário, era um banheirinho mesmo, que a galera ia. E eu, assim, com as calças riadas, mano. Sentado assim na privada, eu falei, o Reginaldo, eu tô mal. Vem aqui conversar comigo aqui, que eu não vou conseguir ir no palco, que eu não consigo levantar. Ele não sabia de nada. Aí ele, meu Deus, é verdade. Aí lá vai ele, o Reginaldo. Aí, meu, entrou, sabe boxe de banheiro de empresa, velho? Aqui, é desse tamanho. Aí eu tinha enfiado dentro do boxe, o Sidão com o violão. Duas, as bailarinas que a gente tinha, tava tudo em volta, assim. Aí o Reginaldo dentro, eu falei, Reginaldo, vem cá. Aí ele ficou encostado, eu vou conversar sobre o disco novo. E eu com a calça riada, velho, um jornal, assim, ó, conversando. Isso indo pro ar no horário do jantar, velho. Quem que deu essa ideia? A gente, né, cara? Eu e minha equipe, velho. Você ficou o programa inteiro lá no vaso? Inteiro. E esse foi um dos primeiros alertas que a gente teve. Porque não só fiquei no vaso, como a gente fazia uma sonoplastia de toboco caindo. Então, tava no meio do programa, eu ia fazer, ó. E os barulhos de pum, assim. E durante o programa inteiro. A gente realmente fazia, cara, uma revolução ali na forma da comunicação. É coisa que você, eu nunca mais vi ninguém fazer, cara. Aí o Reginaldo cantando ali dentro do privado, eu assim, ó, sentadinho do lado dele, assim, velho.